Bom dia, tudo bem? Bom, vou falar com você novamente. O Vasco em situações meio diferentes dentro do campeonato nesse instante. Quero saber como é que você observa essa partida, onde os dois precisam ganhar, mas por motivos diferentes. O Vasco ainda sonhando, talvez, com chegar ali num grupo de libertadores e o Ceará, óbvio, querendo se afastar da zona de rebaixamento. Bom dia. Acho que nós estamos precisando mais que eles, né? E nós temos que chegar lá sábado, demonstrar isso, colocar isso em prática. Que nós precisamos mais que eles da vitória, pra gente buscar essa vitória do início ao fim e não deixar escapar. Claro que vai ser muito difícil. Então, por isso que a gente tem que entrar com tudo, concentrado, focado, porque, como eu disse, a gente precisa dessa vitória. Essa vitória vai ser muito importante. É, devido àquele período ruim, aquela sequência ruim, que nós não tivemos vitórias, é muito importante a gente poder conseguir, assim, duas vitórias consecutivas, né? Que foi a do Bahia. E, se Deus quiser, a gente poder conquistar dentro do Vasco. Vai ser muito importante pra gente. Diogo, dentro de um confronto como esse, que promete ter casa cheia, que, na teoria, são dois times que jogam um bom futebol, mesmo que você falou aí da sequência que o Ceará teve, mas o Ceará é um bom time, um time que, quando tem a bola no seu domínio, trabalha bem a bola. Num jogo como esse, o que o Ceará tem que fazer de diferente? O que tem que ter de atenção a mais pra sair com resultado positivo? Olha, como eu falei aqui outras vezes, nós não estávamos ganhando, mas nós estávamos tendo um bom desempenho, né? E, se a gente deixar de fazer, a situação ficaria muito pior, né? Então, é continuar fazendo e tentar redobrar mais ainda a atenção, a concentração, o foco, continuar persistindo, não desistir em nenhum momento, pelo contrário, continuar insistindo, com fé, focado, pra gente conquistar essa vitória, que é tão importante pra gente, pro clube e pro nosso torcedor também. Diogo, eu imagino que, por você ser um ex-atleta do Vasco, você acaba acompanhando mais esse adversário, né? Pelo menos observando, não sei se tem algum atleta lá que você trabalhou, mas alguns funcionários do clube, claro, imagino que deva ter ficado um carinho. E, pra muita gente, o Vasco era um sério candidato ao rebaixamento, mas conseguiu desgarrar, né? Três vitórias consecutivas. O que que essa equipe do Vasco tem de diferente e realmente surpreende essa reação do Vasco dentro do campeonato? Olha, pela grandeza da camisa do Vasco, né? Pela história que o Vasco tem, não é tão surpreendente, mas claro que se existia isso, sim, que o Vasco teria essa possibilidade, né? De cair, mas o Luxemburgo chegou lá, animou a rapaziada, conseguiu encontrar uma fórmula legal de jogar, que eles venham obtendo resultado, né? Então, é isso que a gente tem que ter bastante atenção sábado, concentração, pra gente não poder dar bobeira em nenhum momento, porque a gente sabe que se a gente sair na frente, se a gente se impor, as coisas podem não ser mais fáceis, mas ter uma tranquilidade maior pra gente poder conquistar essa vitória aí. O Diogo, pra quem trabalha no setor defensivo, pra quem defende como você, os zagueiros também, dois gols desses aí marcados pelo Luiz Otávio, o goleiro ele comemora mais, por fazer parte do sistema defensivo, é uma comemoração diferente, Diogo? Rapaz, a comemoração, ela foi diferente pelos gols terem saído e a gente ter conquistado a vitória. Se fosse o médico nosso entrasse ali e fizesse o gol, a gente ia comemorar bastante, ia comemorar de uma maneira diferente, porque nós precisávamos muito dessa vitória, desse resultado. A gente sabia da real situação que a gente se encontrava, e uma vitória fora de casa seria muito importante, né? Até porque nós íamos ter, vamos ter uma sequência de dois jogos em casa. Então, claro que feliz pelo Luiz Otávio, um cara exemplo aqui, né? Dentro do clube, teve um período aí agora ruim, com a lesão, né? E isso é muito ruim para o jogador, né? E ele voltou, voltou muito bem, atuando no seu nível lá em cima, e Deus abençoe ele com esses dois gols aí. E a gente ficou muito feliz, muito contente. Não só por causa dele, mas toda a equipe, né? Batalhou, a gente, quando tomou o gol, já pensou, pô, mais um jogo que a gente está jogando bem, está se doando, está se entregando, e a Bahia aconteceu isso de novo. Mas aí, graças a Deus, a gente foi feliz. Luiz Otávio fez dois gols, e a gente conquistou essa vitória importante aí. Bom dia, Diogo, Silva. Ô, Diogo, eu até fiz essa pergunta aqui ontem ao Samuel Xavier. É a retomada do Ceará, aquela vitória frente ao Bahia. O torcedor volta a acreditar no time, todo mundo, e o pessoal do Seu Raimundo, acreditando no Rosão. E, com certeza, aumenta o astral do próprio atleta, do elenco, que realmente foi a retomada do Ceará, aquela vitória frente ao Bahia. Eu creio que sim, né? Todo campeonato, assim, às vezes tem essa vitória, né? Que dá a entender isso, né? De uma retomada, de um reinício, né? E essa vitória, ela veio com essa cara, com esse aspecto. E eu espero que ela seja mesmo, que é o que nós queremos, é o que nós estamos buscando. E eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ô, Diogo, tudo bem? Bom dia. Prazer falar contigo. Você falou da vitória da retomada, né? O Iberno até falou sobre isso, dessa situação, desse astral novo, que paira agora aqui em Porangabuçu, pra vocês trabalharem, pra vocês focarem a sequência do campeonato. Mas eu falo, vou mais um pouco além, né? A vitória que dá confiança, porque o time foi, no primeiro tempo, bem, no segundo tempo, bem. Às vezes, tinha o discurso aqui, ah, o time jogou bem, mas não conseguiu vencer. Mas era um primeiro tempo bom, um segundo tempo não tão bom, um segundo tempo bom e um primeiro tempo ruim. Sempre era assim. O jogo contra o Bahia, não. Mostrou que o Ceará foi bem no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo. E abre uma perspectiva, porque você, não, claro, desmerecendo um Cristóvão, que foi bem no jogo, esteve ali, substituiu o Samuel, que é titular, um Lima, que foi bem contra o Santos, não foi tão bem contra o Bahia, mas vem ajudando taticamente, um Pedro Ken, que foi importantíssimo no jogo, e não é um jogador considerado titular. Aí você olha pro time, tem a volta do Samuel, que é titular, de um Fabinho, que vem fazendo um campeonato linear, como foi o jogo contra o Bahia, e um Galhardo, que é titular absoluto na equipe. Abre uma perspectiva de que, não só aquele pensamento antigo de vocês, de conseguir uma coisa maior na competição, está mais vivo do que nunca após essa vitória, e tendo dois jogos na sequência em casa. Olha, eu concordo aí, realmente, com o que você falou. Às vezes a gente fazia grandes jogos, mas em um dos dois tempos você jogava-se melhor, né? Tem a volta aí, realmente, desses jogadores que têm feito um campeonato brilhante, só muito importante. Mas eu já falei bem lá no início, né? Que o nosso grupo era forte, era qualificado. É difícil defender isso quando não se vê o resultado, né? Mas pelo desempenho no dia a dia dos companheiros, e também quando eles tiveram oportunidade nos jogos, eles demonstraram isso, né? E com a volta desses três aí é fundamental, né? Porque não tem como falar, são três jogadores que têm se destacado mais, né? Isso aí não tem como você ser ao contrário. Agora, o nosso pensamento, cara, é como eu sempre falei. Antes, quando a fase estava boa aqui, eu vim aqui falar para vocês, gente, o campeonato é difícil. Vamos, pézinho no chão, humildade, conquistar primeiro a nossa permanência. Depois a gente pensa em outra coisa. É desse mesmo jeito, gente. Nós precisamos de cinco vitórias aí, mais ou menos, né? Vamos focar aí em buscar essas cinco vitórias o mais rápido possível, para a gente não ter que sofrer esse tipo de pressão que estava sofrendo até esses dias, não voltar lá de novo para essa zona de rebaixamento. Aí depois, se a gente conquistar essas cinco vitórias, com certeza nós não vamos parar, nós não vamos deixar cair, nós vamos buscar, sim, esse algo a mais. Mas no momento é conquistar a permanência, entendeu? São dois jogos em casa, mas são dois jogos dificílimos. Duas equipes também que estão brigando, né? O Vasco até já deu uma desgarradinha, mas o Fluminense, na mesma situação, nós até um pior um pouquinho hoje na tabela. Então, a gente mantém o pé no chão. Como eu falei, depois do jogo do Havaí, que nós vencemos, e agora também com o Bahia. Vencemos. Já resolveu o nosso problema? Não. Então, vamos continuar, pezinho no chão, focado, para a gente ir em busca do nosso objetivo aí o mais rápido possível. Diogo, 27 jogos do Ceará no Brasileirão, 27 gols marcados. A média é um gol por partida. Claro, é óbvio, para ganhar um jogo você precisa fazer gols. Mas parece óbvio, por essa questão do Ceará ter uma média não tão longa, curta ali, de gols na competição, que é importante também a meta não ser vazada. O primeiro passo, acho que, para ganhar o jogo é não tomar gol, já que a média do Ceará é um gol por partida. Se ele mantiver essa média, vence o jogo. Esse também é um foco ali, não tomar gol para depois poder fazê-lo? Claro, com certeza. Isso aí a gente vem falando aqui sempre. Você tem passado e é isso que eu sempre falei, isso é o meu subjetivo. Sempre, se puder, ter uma gordurinha. Em casa nós estamos tendo bastante êxito de partida, sem sofrer gols. E também estou buscando isso aí fora de casa. Eu creio que já já vai acontecer de a gente também ir jogar fora e voltar sem sofrer gol. E vamos buscar aí ter essa gordura aí, diminuir isso de um aí para zero, alguma coisa. Continuar trabalhando focado aí. Não sou eu, mas toda a equipe ali. Porque a gente sabe que, quando a gente não sofre gol, a gente fica mais perto da vitória, né? Porque se você vai lá e faz um só, já é o suficiente. Diogo, dentro de um campeonato tão longo como esse, e de uma vitória tão importante e da maneira que foi na última segunda-feira, o quanto é importante ter e, com essa vitória, retomar a confiança? O quanto é importante ter confiança e trabalhar com essa confiança num campeonato tão longo, de 38 rodadas? Cara, a confiança é muito importante, não só no futebol, mas em todas as profissões. Quando você está confiante, você arrisca mais, você tenta mais, porque aí você tem um pensamento mais positivo, né? Eu vou fazer que vai dar certo, eu vou tentar que vai dar certo. Aí, quando você não tem essa confiança, aí fica mais complicado, porque já começa a gerar dúvida. Pô, será que eu faço que vai dar certo? Será que, se eu fizer, não vai dar certo? Então, por isso, a importância é muito importante. Muito importante, assim, nós precisamos muito dela e eu creio que essa vitória aí veio aumentar mais ainda essa confiança aí que nós estávamos precisando. Diogo, eu sei que não existe um momento ideal, não existia um momento ideal para... Na verdade, existia um momento ideal para vencer fora de casa. Na partida, seguinte, né? Na primeira partida possível para conseguir retomar essas vitórias fora de casa. Mas, pensando no lado do torcedor e, na sequência, duas partidas dentro de casa, conseguindo essa sequência de vitórias e resgatar também a confiança do torcedor. Foi importante demais e você já está observando um torcedor também mais confiante depois desse resultado positivo. E a gente sabe que três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a coisa muda, né? Retomada de confiança, o alto astral do grupo. E aí, claro, o time passa a desenvolver melhor o futebol e também buscar as vitórias no Campeonato. Ah, com certeza. Isso daí foi o Nando, né? Depois do jogo, todos os jogadores. Claro que a gente já vinha buscando essa vitória muito lá atrás. Pô, é agora, é hoje, tem que ser. Mas acho que não teve hora melhor para essa vitória sair, né? Como eu falei, se a gente não vencer, se a gente ia permanecer na zona de abaixamento e a gente sabia que essa vitória levava nós dois degrauzinhos acima ali, né? Então, teve hora melhor para essa vitória vir. Graças a Deus ela veio. Mas é, tipo assim, a nossa confiança aumenta, o torcedor aumenta, mas é como eu falei, o nosso problema não está resolvido. Não adianta a gente achar que, porque nós vamos ter dois jogos em casa, que, ah, não, está tranquilo, vamos ficar de boa aqui, que vai dar certo. Não, não, vai dar certo, se Deus quiser, mas nós temos que trabalhar, nós jogadores focar, concentrar, o clube, né, todo o clube em si também, focar e também o nosso torcedor. Vim junto com a gente, né? Aquele incentivo, aquele apoio, porque vão ser duas batalhas aí dificilmas e nós todo mundo junto, né? Erreando, pensamento positivo, focado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e aí a gente pode respirar um pouquinho até melhor. Diogo, a resposta de vocês é muito parecida, né, nesse assunto que eu vou abordar. Dos próximos cinco jogos que o Ceará vai realizar, quatro são em nossa capital. Já que você falou aí no torcedor, chegou o momento do jogador se unir ao torcedor, do torcedor se unir ao jogador, para dar essa arrancada, já que tem quatro jogos aí de cinco em nossa capital, dar uma arrancada o Ceará e se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Chegou o momento do jogador e o torcedor jogarem juntos? Não, com certeza. Nós lá dentro de campo, né, fazer a nossa parte, correr, lutar, se jogar, se tiver, precisa, né, se jogar de cabeça na frente da bola. E o nosso torcedor também vir junto, né, passando aquela vibração, aquela energia positiva, dando aquela força lá, daquibancada que eles sempre dão. E assim as coisas não é que ficam fáceis, mas facilita mais um pouco, né, ajuda mais, né, ajuda tanto a gente dentro de campo. E é nesse sentido aí que a gente quer. A gente quer estar junto com o nosso torcedor e nós contamos com o apoio dele, que é fundamental neste momento aí para a gente poder terminar o ano aí tranquilo, com alegria, com sorriso no rosto. Diogo, não sei se você viu aquele vídeo do Tom Cavalcante, o maior humorista do Brasil, que é a cearense, dando uma força tremenda aos atletas, diretoria, torcedor, e torcedor adoroso do Rosão, o Tom Cavalcante. Tem um vídeo aí rolando dele, dando aquela força tremenda. E o torcedor na arquibancada, neste sábado, 5 da tarde, com certeza o jogador gosta daquele incentivo e o torcedor alvinegro promete entupir o Castelão, meu caro Diogo Silva. É uma boa o torcedor jogar junto com o time? Ah, claro, a gente espera, a gente conta com isso e a gente precisa disso. Então, isso é uma importância. O nosso torcedor está do nosso lado, está nos apoiando, nos incentivando, para que, depois que acabe o jogo, a gente possa estar todo mundo sorrindo, se alegrando com a vitória. Ô, Diogo, no futebol mundial, não tem nenhum time bobo, não, né? O time pode ser de menor investimento que o outro, mas bobo no futebol. Quando eu falo bobo no futebol, eu falo taticamente, dentro de campo, né? Bem treinado ou não tão bem treinado, mas um time que sempre sai para o jogo. O Vasco, né? É um time que estava lá embaixo, esteve na zona de rebaixamento, mas hoje, com o Luxemburgo, depois da chegada do Luxemburgo, o astral mudou, a moral do time, eu não convivo lá, não sei, mas mostra que elevou. O time conseguiu sair, vem fazendo bons jogos, tanto dentro quanto fora de casa. O que será que tem que ter de cuidado com o Vasco para não sofrer o que sofreu contra o Goiás, apesar de ter jogado um segundo tempo melhor do que o primeiro, mas não conseguiu vencer, e aí tomou um gol de uma falha, uma falha do Valdo, individual. O que será que tem que fazer para não passar por um sufoco, não deixar o Vasco jogar, conseguir jogar e conseguir o resultado? Porque todos nós já falamos que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, né? O Havaí foi uma prova disso, está lá embaixo, deu um trabalho tremendo ao Ceará para conseguir a vitória. Bom, pelo pouco que eu tenho visto da equipe do Vasco, é uma equipe que marca muito, né? Que se fecha bem ali e sai um contra-ataque veloz, com qualidade, né? Tem o Rossi ali, eu acho, né? E agora está jogando um centroavante lá, que era do Botafogo, estou lembrando o nome dele, que são rápidos, tem força, então que a gente tem que ter tranquilidade, trabalhar bem a nossa bola, e as chances que a gente tiver, seja de bola parada, seja de bola rolando, a gente ser efetivo, porque a gente fazendo o gol, a gente vai tirar o ímpio deles, e a gente vai poder ter mais tranquilidade dentro da partida, para a gente poder vencer. Diogo, o Ceará não consegue uma sequência de duas vitórias, sequências no Campeonato Brasileiro são muito complicadas, de vitórias, não consegue desde a 12ª rodada, conseguiu na 6ª, foi aquele jogo contra o Havaí, ali já era uma sequência de vitórias, depois na 12ª, na 11ª venceu, Fortaleza na 12ª venceu, a Chapecoense, aí conseguiu uma segunda sequência. Eu queria que você falasse a importância disso, né? sequências de derrotas levaram o Ceará, ou de jogos sem vitória, à condição que ele está, saindo de uma nona colocação lá para uma zona de rebaixamento. O que é importante uma sequência agora de vitórias, ou de não derrotas, mas acho que nesse momento de vitórias mesmo, a equipe precisa marcar 3 pontos em sequência, para sair dessa situação, para talvez voltar ali para as proximidades do meio da tabela? A importância dessa sequência de vitória é muito grande, né? E é o que a gente precisa, é o que a gente deseja. E nós temos que lutar, se entregar, dar o nosso máximo para que isso aconteça. Porque é muito importante, porque, se isso não acontecer, nós vamos ficar sofrendo, nós vamos ter de volta a pressão, a desconfiança, a dúvida, né? Então, a gente tem que se entregar, a gente tem que se doar. não quer dizer que a gente não estava fazendo isso, mas não deixar que aqueles detalhezinhos, no final de jogo, num lateral, numa bola parada, ou qualquer que seja, que nos prejudique e faça com que a gente não consiga o resultado. Nós temos que buscar conseguir esse resultado aí, porque não só as duas vitórias seguidas, mas, se Deus quiser, as três, vai ser muito importante para o nosso final de campeonato. Valeu, galera. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Tá claro. O jogador tem três jovens com gol, né? O goleiro tem mais, não é? É ex-defesa, agora. Valeu, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João.